E hoje também é dia do índio, é comemorado o dia dos povos indígenas. Nosso repórter, o Jair Macias Andrade, foi até a aldeia Vitória, no município de Conde, para as comemorações. Vamos ver. O início da demarcação de terras foi o principal motivo das comemorações do dia dos povos indígenas pelo povo Tabajara, na Paraíba. Depois de quase extintos, eles se reagruparam e passaram a lutar pelas terras que eram dos antepassados. Finalmente, eles dançam o toré para comemorar essa conquista. Uma luta que já é contada até na língua original, o tupi, que eles estão reaprendendo. Você disse o que aí? A profecia do povo Tabajara, na nossa língua materna, o tupi antigo. Você contou a história? A história. Que um dia ia vir um jovem novo, capacitado, que a terra poderia estar cheia de prédio, mas ela ia voltar a ser verdadeiro dono. O resgate da cultura também está presente na cerâmica. Através de pesquisas e estudos, eles estão reproduzindo os mesmos traços e formas da cerâmica Tabajara dos antepassados. Há 17 anos atrás, nós começamos essa luta, novo, com 20 anos de idade, e hoje eu estou com 37 anos, dizendo para a sociedade paraíba, vale a pena lutar quando você acredita no seu sonho. E hoje somos três aldeias, reconhecidas, livros, recuperação da cerâmica, recuperação da língua, prazer de volta a vivência e revitalizar o povo Tabajara. Hoje é o Dia dos Povos Indígenas. Por muito tempo foi chamado o Dia do Índio. Dia do Índio que foi instituído em 1943, no governo de Getúlio Vargas ainda. Mas no ano passado, em julho do ano passado, através da Lei 14.412, o Dia do Índio passou a ser chamado Dia dos Povos Indígenas, justamente pra contemplar essa diversidade cultural desses povos. Arrancaram nossas folhas, quebraram nossos galhos, cortaram nosso tronco, mas se esqueceram de arrancar nossas raízes. E o povo Tabajara está vivo, Tabajara e Corvé. Parabéns, parabéns.